Bom dia gente, começando mais um vídeo por aqui E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de skincare matinal completa Vocês me pediram esse vídeo, eu tô sempre de olho nos comentários Sempre olhando os vídeos que vocês querem Então hoje a gente vai fazer o nosso skincare junto Então bora lá começar esse vídeo pra gente começar nosso skincare logo, né? O primeiro passo do meu skincare já começa no banho Então eu lavo meu rosto, eu amo esse sabonete da Vichy Ele é o Fito Solution, ele é muito, muito, muito bom pra peles oleosas Foi assim que o meu rosto mais cedeu bem Então já fica até a dica pra vocês desse sabonete aqui Ele é muito bom e ele dura horrores Eu uso ele duas vezes no dia, eu uso ele de manhã e à noite E ele rende mais ou menos uns seis meses desse tamanho aqui Eu sei que tem algumas pessoas que lavam o rosto só à noite Que durante a manhã elas passam água micelar Mas não funciona pra mim, principalmente porque eu tenho pele oleosa Então se eu não lavar, vocês já imaginam, né? Bora prender a franja aqui pra gente aplicar os produtinhos Que eu acho que vai ser mais fácil Mas quem me acompanhou no meu TikTok, que é ArrobaMairGizar, já sabe qual é de fato o primeiro passo da nossa rotina de skincare, né? E ela começa na minha lavagem nasal Eu tenho rinite, então isso aqui muda vidas Sério, gente Eu lavo com a seringa mesmo que eu ache mais fácil Eu descobri esse novo método aqui, ó Muito simples Então bora começar esse vídeo lavando o nosso nariz Lavagem nasal feita Eu sempre aplico esses sprayzinhos de nariz E quem tem rinite vai me entender nesse vídeo E agora o primeiro produto que a gente vai passar é o hidratante Eu amo começar por ele, gente Esse aqui é o Actine Aqua Force Vamos aplicar Ele tem uma textura muito boa Então se você tem a pele oleosa Experimenta ele, que você não vai se arrepender A textura dele é um gelzinho Ele espalha muito, muito, muito bem pela pele Eu gosto muito dele mesmo Ele é um lançamento da marca Então Já fica a dica aqui pra vocês Eu faço a rotina de skincare E eu vou dando dicas pra vocês de skincare também Pra quem tem pele oleosa Eu tô com uma rotina um pouco mais agressiva Porque antes de eu viajar pros Estados Unidos Eu tava com uma rotina de skincare mais toleira, gente Então eu tava conseguindo usar uns produtos mais pra pele mais seca E tal, tal, tal Mas viagem, gente Muda a água, muda o tempo, muda a temperatura Muda até o humor da gente Porque são várias coisas imprevisíveis que acontecem A gente viajou de carro pelos Estados Unidos Se vocês ainda não assistiram Tem uns outros vlogs aqui no canal Então corram assistir Mas é sempre imprevisível, né Então a minha pele sentiu muito E assim que eu cheguei eu já fui na Dermato E essa aqui é a minha rotina atualizada Então faz uns dois meses mais ou menos que eu estou com essa rotina de skincare Essa aqui é a minha vitamina C favorita pra pele oleosa Se você tem pele oleosa, use ela A minha ainda tá escrito Salicylice 10 Que é o nome antigo Porque fora do país e também aqui atualmente Ela chama, acho que, vitamina C mesmo Ai, gente, não lembro Eu acho que é vitamina C Mas eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô usando Aqui na descrição do vídeo Então se vocês quiserem saber mais sobre algum deles Depois Corram aqui na descrição Que eu sempre deixo o link com todos os produtos Mas eu gosto muito dessa vitamina C Ela é muito tolerante com a pele oleosa também Então eu uso ela todos os dias Todos os dias eu uso o Actine E todos os dias eu uso essa vitamina C também Um outro produto da Darô que eu adoro Que ele faz milagre pra pele oleosa É esse aqui, ó O Actine Trat Ele é muito bom Eu também aplico ele todos os dias Ele é bem aguadinho, ó O Actine... Oh, meu Deus do céu, saiu muito O Actine A Conforce Ele é mais gelzinho Esse aqui é um líquido mesmo, ó Não sei nem se conseguem ver na câmera Mas ele é um líquido E o que que eu faço? Eu uso ele na zona T Ele ajuda a secar as espinhas que eu estou Que no caso hoje eu não tô com nenhuma, graças a Deus E ele também ajuda a prevenir, diminuir cravinhos e tal Então eu estou aplicando ele agora Eu não uso ele no rosto todo Porque meu rosto não é inteirinho oleoso Então eu deixo pra aplicar ele na zona T mesmo Vou até tirar o excesso de produto, gente Porque saiu muito mesmo Não uso tudo isso Eu uso bem pouquinho dele O que eu já tenho tem algum tempinho Mas eu resolvi adicionar na minha rotina de skincare pra testar É esse daqui da Creamy Ele é um eye cream, ó Eu amo essas embalagens da Creamy E por que que você decidiu adicionar isso na sua rotina, Mari? Porque eu sovo bastante com olheiras E aí eu já tinha o creme e eu falei Por que não, gente? Vamos dar uma chance pra ele, né? Vou colocar... Eu não aperto inteiro, então eu não coloco um pump inteiro, ó Eu coloco só uma gotinha bem pequenininha Eu gosto de espalhar com esse dedo Aí eu coloco assim, ó, eu divido E venho abaixo dos olhos assim Fazendo esse movimento E quando eu vejo que tem pouco produto na mão Eu subo, tá vendo? Ajuda muito também passar antes da maquiagem Pra não craquelar Eu tenho gostado bastante de usar ele O nosso próximo passo agora é o filtro solar E se você já assistiu os meus outros vídeos de rotina de skincare aqui do canal Você sabe qual é o meu favorito, gente Faz anos que eu uso ele e eu não fico sem Fusion Water da Sgin Ele é bem líquido Eu amo isso nele Então ele é bem fácil de aplicar Ele é bem fácil de espalhar também, ó E ele é super tolerante com a minha pele oleosa Então, eu amo Eu já gostei vários filtros solares Esse aqui foi o que melhor se deu comigo Eu tenho alguns outros também Mas esse daqui é de fato o que eu mais uso E eu aplico bem Tem que lembrar de aplicar nos olhos também, tá, gente? Agora, eu confesso pra vocês que eu adicionei alguns produtinhos recentemente na minha rotina que eu não usava E eu tenho usado pra área do pescoço O meu pescoço, ele não é oleoso Ele é um pouquinho mais ressecado Então, eu vou aplicar esse daqui da Adalabo Eu aplico ele na mão, assim, ó Ele é uma aguinha E aí, eu espalho E aplico ele no pescoço e no colo Ele é de ácido hialurônico, então É bem tranquilo de passar Pra quem não sabe, o ácido hialurônico não mancha a pele Então, não existe aquela super necessidade de passar filtro solar Enfim, de ter vários outros cuidados Apesar de que eu passo mesmo assim Eu gosto bastante dele Agora, eu já posso soltar isso aqui Porque a gente vai pra boca E o que eu passo na boca na minha rotina matinal? Eu amo usar um lápis de boca Então, a gente vai usar esse daqui Ele é o da Charlotte Tilbury na cor Pillow Talk E eu passo assim, gente Só contornando a boca mesmo, tá? Eu não passo por fora Eu não uso isso pra aumentar o lábio Eu não uso pra nada É muito mirabolante Eu realmente só passo pra contornar o lábio E eu venho com o Lip Glow da Dior Que eu amo Sério, ele é muito bom Ele é o meu favorito E eu passo assim, ó Pra dar uma corzinha, um tonzinho mais acordado, né? O próximo passo é sobrancelha E se você me acompanha aqui Você já sabe quais os meus produtos favoritos pra sobrancelha Eu não fico sem os produtos da Benefit pra isso Então eu vou usar esse aqui Que ele é o Gimme Brown Ele tem uma corzinha O meu tá bem antiguinho Então nem deve ter muita corzinha mais Mas eu vou passar um pouquinho assim, ó Só pra dar uma tonalizadinha de leve Eu venho com esse aqui Que é o melhor do mundo, gente 24 Hour da Benefit É o melhor que existe, sério Ele é muito bom E aí eu venho penteando a minha sobrancelha pra cima com ele, ó Eu não gosto dela muito pra cima Então por isso que ela não fica Eu gosto dela assim, ó Suavemente Mais penteadinha Rotina de skincare matinal pronta Esse é o meu skincare Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Já deixa aqui nos comentários Qual o próximo vídeo que você quer que eu traga aqui no canal E não deixa de se inscrever aqui no canal, gente Se você gosta de conteúdo de beleza Já se inscreve aqui Um beijo muito grande E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau